Obrigada. Beleza, não é? Para gravar. Vamos lá. Tem que passar devagar, sabe? Porque tem uns que os textos estão... Eles entram devagar. Como é que tira essa coisa de baixo? Hã? É. Tem que clicar, acho que na tela. Aí na tela. Qualquer lugar na tela. Na tela azul. Não. Meu Deus, que droga. Foi o ignorar lá para mim em cima? Aí. Vamos indo. Vamos passando. Isso já era arquitetura. Então, no princípio... Olha que porcaria. Então... Hã? Hã? É... Não faço como aplicativo de tímido. Não é a Paula Zaini. Paula? É... Tinha uma aplicativa de tímido. E agora... Tinha uma... 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 Eu trago a tela inteira É, mas acho que é menos pior Veja se agora funciona Não Pode passar rápido A arquitetura para a gente lembrar De onde ela vem A arquitetura do modernismo A gente vai entrar nos princípios Nos fundamentos do modernismo E no internacionalismo No estilo internacional Pode deixar gravado isso Então algumas coisas Da arquitetura da divindade Da arquitetura do renascimento Essa aí é Santa Maria del Fiore Que é a arquitetura Que marcou o renascimento O início do renascimento Pode passar E aqui a nossa Universidade Federal Que é um clássico Isso E aí Aqui O nascimento do modernismo Quando ele começa a florescer Então já mostrou Já tem isso uma milhão de vezes A exposição universal Em 1851 Que é um marco O marco da revolução industrial Que representa o avanço das ciências e da tecnologia E a revolução industrial E a revolução industrial também Ela é marcada pela explosão demográfica E ela demanda Inovações na saúde pública Por causa Ao menos das populações urbanas Aquela migração Da população do campo Para as cidades E a aplicação e consumidação De novas tecnologias Então são novos materiais Novas técnicas de engenharia Novas formas de construir Então as cidades Onde as exposições universais Foram montadas Por exemplo Não são só essas Mas as primeiras Londres, Paris, Chicago Entre outras Porque foi até 1960 Que elas estavam acontecendo Esse foi o estágio mais avançado Da civilização ocidental Naquela época E convivia com desigualdades E marginalização Dentro da série da população Então Apesar desses avanços Estavam acontecendo Grandes desigualdades Nessa mesma proporção E essas exposições universais Elas queriam ser O retrato e miniatura Desse mundo avançado e moderno Cheio de espetáculos Das ciências Das artes Da arquitetura Dos costumes Da tecnologia Também levavam Espetáculos de circo Avelhações humanas E tudo Acontecia Nessas exposições universais Então Ali imagens No interior Das exposições Avelhações humanas E a Avelhações humanas Os estádios olímpicos Os estádios de futebol Arrumam a cidade Toda Para receber essa grande População Só que hoje é um mês Olimpíadas em futebol Lá eram seis meses Que estava acontecendo Então Elas condensaram O que o século XIX Entendeu como modernidade Então o progresso Construído sobre a ciência E a indústria A liberdade entendida Como livre mercado O cosmopolitismo Baseado na ideia De que o conhecimento humano E a produção Seriam transnacionais E sem limites Vai Estão correndo Gente Porque Trazamos um monte Nessa história Então Isso é muito interessante Dizem que o século XX Ele não terminou Em 1900 Por quê? Ele terminou em 1914 Com a eclosão Da primeira grande guerra Quer dizer Só Se falava nisso A coisa Estava Como se um vulcão E Ameaçando Entrar a erupção Que era essa coisa Que estava se tornando Então ela Ela começa Lá em 1914 Termina Em 1919 Então diz que O século XX Começou mesmo Diz-se Em 1914 Então a tempestade Da guerra avança Lá com tamanha Violência Que devastaria Toda uma geração Ninguém termina Essa Já começa a outra A guerra A guerra Então alteraria As classes dominantes E varreria Para sempre As velhas maneiras De pensar Então Coisas que mudaram o mundo Tudo isso aí É super interessante Porque a gente precisa entender O que estava rolando Nessa época Não é só começou O modernismo Por que tudo muda Por que as cabeças vão mudando Porque toda a revolução No caso A gente está tratando A revolução da criatura Eu já falei várias vezes Elas começam No pensamento Sempre Então lá Em 1905 Einstein publica Sua primeira teoria Da relatividade A invenção do voo Com propulsão ao motor A invenção do cinema Da comunicação Sem fio Rádio Marconi Lá em 1901 Entre tantas outras Invenções Estavam rolando Lembra da época Do renascimento Em 100 anos Quanta coisa Estava rolando Em termos de invenções De coisas do pensamento As grandes navegações Só que lá era 100 Aqui era 20, 30 E agora são Um ou dois Que as coisas Formam 10 Mas ele tem um E às vezes Tem um monte de coisa Um monte de novidade Essa energia não funciona Não a gente não sabe funcionar Então vamos lá A lei aconteceu em 20, 30 Perdeu o tempo Volta Ele vai entrando sozinho Por isso que era É importante o negocinho Ele vai entrando sozinho Os textos também Não entrando sozinho Não foi? Aí foi Então no final do século XIX Ainda surge o primeiro trem elétrico O que foi de Paris Em 1902 Freud Publica o seu primeiro livro Interpretação dos sonhos Olha Da psique Ateia Fazendo cabeças Não é só Interpretação Coisa física Primeiras fotos Nos jornais Então agora você sabe O que acontece no mundo Em 1906 O telefone passa a ser usado No cotidiano O Dom Pedro II Foi o primeiro cara Ele falou Por linha de telefone Era um cara super inovador Isso foi antes Porque a população da República Foi em 89 Então no dom Pedro II Foi antes de 89 Ele já falou no telefone Santos Dumont contorna com balão Em número 6 A Tua Eiffel Os primeiros voos cruzando Atlântico São realidade Primeiro carro Dos familiares Lá o Ford No 1902 A primeira banda de jazz Por que eu botei lá A banda de jazz? Porque o jazz Mudou a história da música Mundial Porque uma nova maneira De tocar música Ela passou a ser Improviso As pessoas dançarem Com aquela música Eboquecida Foi um negócio O jazz mudou a história da música Mundial A guerra interrompe Então o desenvolvimento artístico De certa forma Porque toda aquela comoção Daquela coisa que estava rolando Da guerra O medo O estressionismo Era por causa da guerra Né? Esse medo Essa Essa angústia Lá O grito de Monte Cubismo Todos esses ismos Todos Tem a ver com uma guerra Né? Coisa, né? Construída Desenhada Marceneiros Tudo era uma coisa Artesanal Coisa Por catálogo Jamais E ele Aquela frase Construir muitas casas E muito rápido E a casa Deve ser Outra realidade Casas pequenas Rápidas Funcionais E eles repensaram E eles repensaram Tudo isso As mesas As mesas As mesas Eram de seda Passou a se fabricar Mesas de nylon Muito mais práticas Não rasgaram Com tanta facilidade As roupas mais leves Sim Aquela traquetana Toda Que as mulheres Tinha que usar E a Chanel Tem um papel Enorme Nisso aí Então Era aquela lã Pesada Grossa Então as roupas Passavam a ser Mais apropriadas Os tecidos mais leves Mais macios Uma vida mais agitada Acho que as mulheres Passavam a ter que trabalhar Na guerra Elas ajudavam Nas fármacas Além de enfermeiras Elas falavam Tava coisas Para a indústria Da guerra O mundo então Está interligado Pelas comunicações E os Estados Unidos Detendem o poder E o domínio Até Em 1909 A grande depressão Ocorre o crack Da bolsa de valores Nova York E afeta O mundo inteiro Então há um desequilíbrio Na estrutura econômica Mundial Que permite o avanço Das ideologias De extrema direita Como por exemplo O nazismo E o fascismo O fascismo é faixa Não é reino de faixa Que é Seixo De vegetal E Mussolini E Mussolini Cresce na Itália E Hitler Cresce na Alemanha Então Nazismo e fascismo Que aparentemente São discursos de direito De extrema direita Quer dizer Nós somos melhores Que eles Né? Por isso Extrema direita No caso Do nazismo Os judeus Não são nem seres humanos Né? Esses discursos É muito importante Vocês prestarem atenção nisso Eles começam Como se fossem De extrema direita Nós somos melhores Que eles Nós vamos construir Um país Fantástico Maravilhoso E tal E aí eles São eleitos Esses Líderes E em seguida Esses governos Passam a ser De esquerda Eles viram Governantes Totalitários Viram Ditadores E no ponto Nesse ponto Que ele digitou Tudo Nessa valeva Toda Passa a ser Escravo Tanto O fascismo Quanto o nazismo Quer dizer Não existe Existe São sempre Só discurso Ou seja Não existe É só um discurso Para se dominar Uma Orda Inocente Inundida Porque os dois Slavos viraram Os dois viraram Grandes ditadores Totalitários E todos eles Viraram Completamente Dominados Quem fosse contra Os ditadores Eram mortos Do mesmo respeito Todos eles Tanto faz Viraram Governos Idênticos Aos da Rússia Comunista Idênticos Quem fosse contra O grande líder Era morto Imediatamente Como Stalin Como Lenin Como Mao Tse Tung Como qualquer outro Como aquele Chinês maluquinho Da Coreia Completamente maluquinho Não sei como Se deixar levar Por aqui Então vamos lá Em 1928 Estou a criação Do Luciano Quem vai falar Do Luciano Não sei quem é Que falar Eles vão ouvir O vídeo depois Aí são os Congressos Internacionais De Arquitetura Moderna Então Congresso Internacional De Arquitetura Moderna Então Entre os Que participaram Os famosos São Helene Mancô Significante Guilhom Leiton Bousier Walter Gropius Entre outros São os mais importantes O mais importante Que a gente conhece É hoje Leiton Bousier Era o A estrela Dos congressos Internacionais De Arquitetura Moderna Para beneficiar Algumas máximas Dos congressos Do ESPIA Para beneficiar Um país A arquitetura Deve relacionar-se Ativamente Com a economia geral O verdadeiro rendimento Será produto De uma racionalização E de uma normatização Então Por causa Dessa normatização Que vem surgir Quem vai fazer o trabalho Do Tim Ten Depois está Um meio Saco cheio Dessa normatização Do modernismo Dos congressos Luciana Aí O Tim Ten O Tim 10 Está estando cansado Cada vez Que surgem Novos estilos É porque eles Ficaram cansados Dessas regrinhas Mas até então Essas regrinhas Do modernismo Os congressos Internacionais Meio que diziam Nós modernistas Trabalhamos assim Essas norminhas Ali saíam Desses congressos O Walter O Walter Estava mais Do lado Da arquitetura Do design Das duas coisas Ele é o fundador Da Da Bauhaus Mas ele era De terra Ele era fundador Da Bauhaus Ele Ele era o diretor Foi o primeiro diretor Da Bauhaus Ele era um arquiteto Trabalhava como arquiteto Quer dizer Eles Não necessariamente Tinham diplomas De arquiteto Poucos deles Tinham diplomas De arquitetos Eles Eram Muitos deles Eram Autodidatas Então Do oceano Do oceano De 1933 É que surgiu A Carta de Atenas Então o que vai falar Do oceano Não esqueçam de Falar da Carta de Atenas Que debatia O tema Da cidade Funcional Para o urbanismo Ser muito importante Então vamos lá Agora alguns primeiros Modernistas Vamos falar de alguns deles Rapidamente Só passar Então o Frank Lloyd Wright Ele é O que a gente chama De um Organicista Depois tem aquele nosso Aquele nosso Que o Eduardo Tenha O link Para o nosso Bônus Nós vamos ter depois Talvez Está E ela Então o Frank Lloyd Wright É um Organicista O que trabalha Com arquitetura Orgânica Então vamos lá O que seria Arquitetura orgânica Ele trabalha Com Pensando Na Na Terra Na Paisagem Principalmente Na 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 Ele não é Aquela Coisa Mais Lógica E Do Concreto Da Coisa Como Era Reproduzir E Ou Do Lácio Do Concreto Como Oi 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 Tudo Naquele dia A nossa Turma Deve fazer Alguma Coisa Para você Oi Boca Cheio Tá Comendo Aquele dia No centro No passeio A turma Do Terceiro Precisou Fazer Um Relatório A nossa turma Não teve Responder Umas Perguntas Para você Teve Eu acho Que teve sim Só responder Era a mesma Coisa Que Era a pergunta Oral Não Era Oral Bem Tchau Até o Que Mais Mais Orgânico Está Mais Preocupado Com O Homem Por isso Que ele Trabalha Mais com Madeira O O O Tema Também As Esquadrias Ele Pensa No Todo Dessa Forma Ele Adapta A arquitetura Dele Para o Paisagem Principalmente Isso Já Isso A gente Nota Já Nas Casas Dele Principalmente É bem Diferente A fábrica Dele Vem a ver Com a luz Aí Ele Ele Fez Os pilares Dele Serem Parecidos Com árvores Então É muito Diferente De uma Arquitetura Do Livre Aço Não Não O material Tem que ser Árvores Não É natural Não Mas adaptado A paisagem Sim A proposta De cidade Dele Que ele Fez Teórica É Casa Jardim E a proposta Cidade De Corbusier É a Basília Que é uma Cópia Da Milirad Unes Do De Corbusier Então É Completamente Diferente O Branco É Americano É Americano Vamos lá Aquilo que a gente já viu Na aula passada Pode passar reto Que a gente viu Aquele mesmo vídeo Na aula passada Também O Bengai Já fez o fim da vida dele Ele morreu nesse ano Então No Bengai Você vai lá Vai subindo As obras de arte Estão Nas rampas Você vai subindo E vai vendo As obras de arte Naquela espiral É bem diferente Entre os outros A Aquilo De Corbusier É o funcionalismo Que se chama O poder Desde o dolo De Corbusier É tudo funcional Aquela coisa Que ele Da Casa É uma máquina De viver É uma máquina Tem tudo Você se vira Você alcança Aquilo É o mínimo Possível Ter espaço Então E a A Vé Savoir É É um marco É a primeira Casa Que A Laje É usada Como Olímpio de lazer Aqueles Os cinco Da arquitetura Os pilotis As janelas Em fita A estrutura Separada Da Fachada Da Estrutura Separada Da fachada Cinco pontos De uma nova Arquitetura Pode ir Arruchando A gente Não entende Lindo Eu não consigo A semelhança Entre Você pegar Para o Interior Com essa Assim Ah Foi A A A A A A A Isso Que é Proposta De uma Urbanística Foi construída E lá E se eu tiver A oportunidade De conhecer Esse edifício É bacana São São Esparamentos Fletes Assim É bacana A banda É bem Conservada Porque É Importante É um marco De A De Coloridinhos Assim Também Aqui o Ministério Da Educação Projeto dele Também No Rio de Janeiro Que os jovens Estarem Mais Trabalharia Como desenhista Do Le Corbusier Nesse projeto Móveis Autoria De Le Corbusier De Le Corbusier Aqui outros Do concreto A gente já viu Várias vezes De Le Corbusier De Gaudi E daí É Mais A gente pode Entender mais Como A Nouveau Que como Modernista Só tem O nome De Modernista Mas A época É a Anterior Começou antes Ali 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 Também Ali E aí Estilo Internacional Então Durante o século XX As expressões De arquitetura Modernas Se materializaram Em diversos Movimentos Entre os quais Estilo Internacional Então É nome Dentro Do Modernismo Que é Uma mãe Que abraça Um nome Mãe Que abraça Coisas Que aconteceram Dentro dele Então Nos anos 20 São distintas Correntes Modernas Como Expressionismo Futurismo Funcionalismo Meros Ismos Que convergiram Para dar lugar A um novo Enfoque Arquitetônico Denominado Internacionalista Da Bauhaus É muito importante Isso aí Então se tratava De um enfoque Mundial Não só Por suas Aspirações E preocupações Como também Pela apresentação Da sua arquitetura Então esse cara aí O Henry Russell Hitchcock Nessa revista International Style Architecture Since 1922 Ele explica Esse assunto Em três princípios Não é? A arquitetura É concebida Enquanto volume Mais do que massa Por que Que está mudando? Porque isso é importante Então O espaço Já não é determinado Por uma uvenaria Massiva O que estava acontecendo? O que aconteceu Até então? Os prédios Têm uma uvenaria Massa Muito mais massa Muito mais uvenaria E uma composição De superfícies E seções A clareza Geométrica De suas superfícies Lisas Faz surgir O volume Como imaterial Sem peso A regularidade Mais do que A geometria axial E não A monotonia Da regularidade Absoluta Mas a organização Rítmica De formas Regulares A exclusão De qualquer Ornamento As qualidades Estéticas São agora A elegância Do material A perfeição Técnica Dos detalhes E a justiça Das proporções Então Nós vamos parar aqui Eu vou explicar Um desenho O que que aconteceu E a gente vai continuar Na outra aula O que que acontecia Até então Você vai ter Os prédios Antes Do internacionalismo Eram assim Então Massa 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 Estrutura Apesar E principalmente O que Ornamento Tem muita coisa Aqui nessa fachada Que é Tudo que está aqui Nessa fachada É necessário Estritamente necessário Não E aqui O edifício Do estilo Já internacional Então Agora Eu vou só Resenhar Aqui Para a gente Pode parar A gravação Não Só O slide Até Deixa eu ver Vamos ver se rola Vamos ver se rola Vamos ver se rola Vou Vou Partilhar Até A A A Vamos ver se morunda Vamos ver se rola Vamos ver se rola Vamos ver se rola Então, antes, o que a gente tem agora no estilo internacional? A gente tem pilares, e o que a gente vai ter? Lajes, 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 e que vão ser preenchidas ou tapadas com, você já sabe a resposta aqui, vidro, né? E a planta, a planta vai ser o quê? O quê? Pilar, 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 pilar. E o que eu vou poder fazer aqui, dentro? O que eu bem entender? E as multinacionais, as corporações, né? Elas vão preferir o quê? Isso aqui ou aqueles prédios lá? Acho que está gravando desse jeito aí, né? Cheio de salinha quadradinha. Isso aqui, o que o estilo internacional vai chamar do quê? Planta livre. De acordo com a necessidade, faz os 4%. Então, hoje, isso aqui é... Como é que chama isso? Call center, né? Não chamava assim, não tinha isso lá, né? Mas esses prédios puderam ser transformados num call center hoje do ano 2000, né? Mas foi feito lá em 1950, 60. Mas puderam virar qual center? Puderam virar uma universidade? Puderam virar... Pode virar o que for, né? E isso se espalhou pelo mundo inteiro, mas foi mais forte nos Estados Unidos e veio para as Américas. E foi muito criticado isso nos anos 60, 70, depois 80, porque os arquitetos deixaram de usar suas habilidades originais, vernaculares, que é quem vai falar sobre arquitetura vernacular, ou seja, os seus conhecimentos técnicos da sua região, porque passaram a copiar esse estilo aí, porque as empresas, as multinacionais passaram a preferir isso, vidro, 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 concreto, concreto, porque era o que se preferia e nem sempre era adequado. Por exemplo, há um país tropical, no nosso caso, né? Por exemplo, tudo que vem está abaixo do Equador, no Hemisfério Sul, é quente, né? E fachadas espelhadas e coisas assim se faz até hoje aqui, né? Então, ainda resiste essa arquitetura e nem sempre ela é indicada. E se sabia fazer isso antes, porque o estilo internacional meio que chegou aqui só depois dos anos 50 e 60, né? Chegou tardio já, né? E começou a se fazer, se fazer, se fazer. E antes se sabia fazer uma arquitetura fresca, ventilada, não se precisava de tanto ar-condicionado, né? Se sabia usar uma ventilação natural e tal. Então, a gente continua, mas... Só me lembre, para a gente continuar daí, desse slide. Então, aquele quiz vai ser para a aula que vem, a gente vai adiando, né? A gente vai adiando. Então, as minhas Congressão... Sao? 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 A meagra? Sao? Obrigado.